E desde este momento os equipamentos que a gente tinha Arranjar espaço no stats para depois trazer cenas novas Eu no stats só tenho agora, cenas de 400 para cima Este foi tudo com o caralho Isso é bom, não quero, obrigado Eu no stats tenho uma arma que não consigo desfazer dela Nem consigo desconstruir nem o caralho Ah, não consegue desconstruir porque está como favorito Tens de tirar o favorito Para linha Consegui, yeah, yeah Só tenho mesmo lá a Shutterbox É aquela... aquela gun Ok Ok O que eu posso fazer com você? O que eu posso fazer com você? O que é que são estes printer filamentos que print é printer? Estão a desfazer aqui estas armas Está preparado Estou a desfazer aqui Tengo 8 caixas para abrir e já foste vier as caixas Estou a desfazer Tu estás a desfazer? Não estou a desfazer Já, já, já Que caixas é que o que eu tenho que fazer Astando te zan'S nem a fazer O que é que você tem que fazer? Falei. 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 Obrigado. 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 Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Vamos fazer o que? Não sei. Para o tiro 5, caralho, o que é que é preciso fazer? É o mesmo que fizemos onde andámos a fazer ontem? Tirar alguma cena e depois outra cena. E para o tiro 5 temos que fazer aquele stronghold ali em baixo, não é? Aquele stronghold temos que ter nível o quê? Não, a gente já tinha nível que era 30 e tal, não era? Para o nível 5 não, só para o nível 4. Qual é que é o stronghold? Temos já aqui uma main mission para fazer. Ah, sim que eu vim, ganhar lute, vamos. Usar estas armas, não tem nada. ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? Era suposto de ser aqui Secure antivirals É ali Transmitindo códigos de acesso Transmitindo códigos de acesso Há as amazonas do mapa onde a gente ainda não tem Vapá, assim, eu digo-te mesmo, sério, eu só estou a chegar de vizinha porque não há mais nada para chegar Aqui isto é um PVE, pô, estou farto de PVE Hoje é sempre as mesmas missões, sempre as mesmas missões Só tem qualquer coisa, não, não Vai ou não? Não, normalmente Ligar Não, não Acho que alguém chegou aí primeiro Faça uma varredura e veja o que encontra Aqui Computador Terminal ativo detectado Acess lab storage area Buscando palavras relevantes no registro do inventário Item encontrado, unidade SU468 Unidade danificada Unidade danificada Puta merda Que caralho O que a gente faz agora? Echo detectado É isso aí É isso aí Valeu Isaac Ativa o eco e vamos torcer para nos dar alguma luz É isso aí, valeu Isaac Ativa o eco e vamos torcer para nos dar alguma luz Serve? Agora isso é sua responsabilidade Toma um passo para a chuidada Entendi Nada chega perto desse contente Nem a porra de um esquilo Entendeu? Entendi Me passa o telefone por São Frederic Eu fiz o que eu darei Disse Passo o telefone para ele Deixem-lhe curtíssimo momento E agora? Mission completed É só isto? Ah não, agora vai ver vai Estra puta das armas Agora é para sair da zona da missão Lá fora já deve estar carregado Mas se para cima assim O plano vai acabar te matando Se concentra em contra-atacar os desgraçados Até a gente rolar um plano de ataque Desculpa cara Os gajos agora devem estar mais fortes também Eu não sei Vai Vamos lá a ver Ninguém Siga a missão Ah temos que ter gear 425 Puta Então temos que ir para outra missão qualquer que apanhar gear vá Vamos fazer os control points Bora É onde dá mais Não É isso Control point e estes Os território e control que o caralho Então é isso que vamos caralho Estão eles Estão eles A testa esta bosta Consegui perceber Oda-se meu só se escondem agora Não há fai tem gás escondidos Estão lá na beiça Pode estar isto Ui O que é que foi isto? Não faz nada Estou assim Ui Ui Carsten shot também Ah chico esperto Ah dói não dói Quer dizer Estamos lá coxerra Caraanha Estão lá Estou a lutar com o bigelhão mano Seu caras e ainda não foi Não Estou fudido Cadê foi? Ai fiquei meio quebido Pô Perreta E aí é como que é que tá Que vai ser Vai lá abaixo Valeu Só por curiosidade deixa-me ver quanto é que é Este é o jogo Quatrocentos e um Não é para aquilo que eu quero Não é para aquilo que eu quero Olha lá Já estou a quatrocentos e cinco Já subiu um pontinho São o que é quatrocentos e vinte e cinco Quatrocentos e vinte e cinco Então isto aqui Me darei uma beca ainda Elite Vem aqui dentro Estão feitos gachos Entre eles Estão um gachos a vir por aqui Vem ali em cima Toma Burn Ui já fui Onde é que está este gajo Nas costas Este amarelo São dois amarelo E temos mais nas nossas costas Já está Estão com pena Epá Isto check não Eu estou a levar do outro lado Já estou f*** Eu já te fui É aqui Olha aqui atrás Vamos f*** de trás Deixa-me ir abaixo e levantar-me outra vez Não dá Ah p*** de trás Estou a levar batativos Mano Mas contigo mesmo Bués Vai toma mais um Caram Ai tu vai agora na beca Vim a correr Ainda por cima é amarelo Acho que estou a vir Está amarelo Ah não Não Estou f*** Estou f*** Já f*** Vamos lá Um segundo É melhor f*** Este gajo aqui É melhor f*** Os das costas Senão não vamos ter paz Como é amarelo Tudo amarelo agora Já foi Dropou amarelo Ali não dropou nada Mas não foi nada Experimenta o bando Logo é que esta m***a é Ui Tu levanta este shotgun Nas costas Espera Espera Espero que não venham nas costas Estes gajos estão a flanquear Aí por fora Achas? E não mesmo Estou aqui roxo E tudo Ui Está aqui Estou vendo estes tiros de shot Está aqui Algum nas costas O que é que está este gajo Deixou Está aqui Vou apanhar O que é que está O outro amarelo dos bigalhões O que é isto? Ah gostou Parece lá o gordo Busca esse gajo que tem uma vida Um futebol Um futebol Doisbore Um futebol Mas ele não vai despear Um futebol Um futebol Um futebol Um futebol Um futebol Não deixe o pebreu, manda-me aqui O primeiro linho da vazuta já foi Tenho balas? Faltou-se de shot meu caro Tá num tiro, gajo, um tiro de shot Um beijo Foi Peraí, não abres nada, hein? Sem balas Deitou-me isto, filho da puta, meu É que eu vou deixar a minha frente Não tenho balas, mano Ai Tô que cabrão Tô em pé Também não droparam balas, estes caralho Ah, é que só estou para aqui Olha que bala Não tá o caralho, velho Tem aqui uma supply cash Pum Pum Daí que costa mesmo 44 Foi? A mim foi Uma mochila? Deu-me mais uma sniper tipo aquela que tu tinhas Mas um bocadinho mais fraca Pá, mas o score dela é maior, meu Estás a ver? O que é que eu ia fazer a minha vida, caralho? Já me dá A mochila Mochila com coisa maior Pá, a gente vai ter que ir fazer a missão A foda Vai aqui Skill power Penhei uma sniper igual Penhei uma sniper igual àquela que tu me destes Com um score Em vez de ser 403 é 424 Mas que o Dan não pinta-lhe nada É pior Pá, lá está O que acontece-me bem? 9.7, tem menos rounds Tem menos 10 megs Foda-se bem pior Vou passar aqui balas Aqui Gera balas de shot Olha aqui em cima Pumbas Pumbas Olha pumbas Puto Mas eu não quero Por que umas joelheiras Oh, só que agora eu tenho as joelheiras Do assalto rifle Não vou trocar Essas não vou trocar Foda-se Peguem esta caixa em cima Pumbas 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 Em cima Não, não tinha visto GG armadilho vest Vamos lá Vamos lá É mais fraco É mais fraco Que aquilo que eu tenho Tanto da armor Como de score O meu coleto É muito faldamento O meu coleto É 450 Estou aqui Tem aqui mais uma merda Para abrir Que eu fiz merda Para aqui Ai Como que era? Que porra O meu coleto Comecei E Skill power Drone Skill power Queres um coleto Para SMG Puto Quero dar coleto Eu não uso SMG Quero dar coleto Por acaso Olha o coldre Que eu ando sempre a rascago dos coldres É pior que o meu É pior que o meu Tem mais score Tem mais um de score E é pior que o meu É Health Este 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 Os atributos deste coleto São Mais 8% Death shot damage Mais 5 Mais 5.305 de vida Mais 5% Weapon damage Mais 3.283 Bonus armor O meu é melhor O meu é melhor E ainda tem o talento O talento dado 20% de armas nos redes generais O meu é melhor Tem 32.6 capas de armor Esse é que score 429 Pois Mas o meu é melhor O meu dá 5.378 vida 11.600 de bonus armor 284 skill power Tem o atributo dos machados e da vida E é o lobo que tem 10% Assault Rifle E 10% Protection from an Elite Isto é grande coleto puto Ultra forte Para PVE E para PVP E para PVP E para PVP Dá-me o 10% Assault Rifle então Está bem Mas o PVP A cena dos Elite Não te diz nada puto Está bem Mas tudo para PVP Não tens nada Que dê só para PVP Porque tens sempre uma coisinha A outra que não vai funcionar no PVP Eu tenho Só para PVP Diz lá o que é que tens só para PVP Mano olha As cenas das andorinhas Dá só para PVP SMG damage Critical hit damage Seeker skill power Mas o Seeker Mas eu só tenho duas Por isso o Seeker skill power não uso Os Os DAS Tenho os três Accuracy Mais 10% Accuracy 10% Deadshot Damage 10% Maximum Rifle Damage Atributos Weapon Damage Não tenho nada de 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 cenas tipo Proteção contra Elite Puto Sim mas esta aqui a única coisa que tem É os 10% da proteção contra Elite Porque o resto é tudo para PVP É O que eu estou a querer dizer é Se conseguisses mudar esse atributo por outro qualquer Será bacana Ah devo conseguir Para PVP ficar bem tonto Deve conseguir Eu não mudei porque não tenho nada para mudar É Deixa eu mostrar uma cena Agora eu mudei minha SMG Se eu me ser esta arma fica com 4064 e 4 ok O que é isso? 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 O que é o que é isso? O que é isso? É um tático 48 horas para cair do backpack! Um aqui? Uma mochila, né? É! Uma vez fraca que aquilo tenho... Aqui já vai dar material. Tá, não dá para chamar a nearby allies. Parece que consegue chamar a nearby allies, mas... Ah, está aqui já. Oh carai, isto é marão. Foda-se. Opa, onde ele? Ih, é com catano. Vou cair. Ai, tom de vida. Há uma torreta amarela ali. Break free? Ah, está aqui um cabrão na de costas. Espera. Uma torreta amarela, não é? Está a foder isto tudo. E aí? Onde é que foi isto? Oh, estou aqui também. Se chegaste, estão todos amarelos agora. Mano. Eu estou vermelho. Eu às vezes fico vermelho. Nem sei o que estou fazendo. Os caras estão venda fortes. Porque basta um tirinho. Fiques logo no caralho. E aí? Esta amarela já foi ali. Esta amarela já foi ali. Está escraima. Pintalha. Estava trofona. C376 mil. É o que temos de fora cabrão? Estava fugindo cabrão. Estava fugindo cabrão. um um afl aqui um 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 amarelo em cima. Foda-se. Tô aqui outro cabrão. Outro amarelo! É tudo amarelo agora, pô! Põe aqui vossas balas. Ai o caralho. Não me parece um restock urgentemente. Tenho que roubar a bala. Tenho que arriscar-me todo. Por que ali apareceu aquilo amarelo? Mais outro amarelo? Não. Eu vou cobrar. O que é o diabo? Um tiro. Um tiro. Um tiro. Um tiro. Um tiro. Quero... Quero meu bicho Viu tudo Eu vou ficar tudo Tudo que queres Na raiva estes caralhos fundem-se Quer aqui mais? Mais gajo aqui no meio Estou a ver se eu penho balas Estou a ver se eu penho balas Eu merei auto na Ui, ui, ui Abre, não Abre, não Que droga é vindo Oi É só, só rápido Olha, se esse gajo me dava mais um shot e eu ia, pera... Ele tava comigo. A torreta. Toma, um tiro. Deitou. Já fomos. Um tiro. Um tiro. Já se tenho o equipamento que tenho. Bem, vamos fazer give up. O officer também tá down. Mas eles não conseguem vencê-lo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Agentes em sinais vitais. Salve, salve! E aí, mano, posso vai? Tranquilidade! Aí sim, obrigado aí pelo falo, mano. Ok, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Agora vai, foi ali que a gente bateu o pau, né? Agora já é harmoníssimo, vamo lá. Vamo lá. Vamo que vamo. Já está a tier 4, já, já, já. Estamos aqui a dar grinding para subir para tier 5. Estamos aqui a tentar subir a gear para instintar tier 5. E olha aqui este. Ui, 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 ui. Olha o que está aqui. É? O Ben está já com ele? Vamos, não é? Cadê que me vai arrebentar assim? Como melhor, aqui周 30... Ju, ju, ju. Ah não dá para subir aqui. Mãe! Eu fiquei...pá é um devido...tá bem que é lá. Coisa que cachote que até tem embrulhas. Sim, estou nessa também. Acho que estou a 420, tenho que formar bastante. Já estou...pá, eu já podia estar acima de 400... Já podia estar acima daquilo que eu estou, mas... Os atributos depois das coisas não...não me convence a mudar. Está a ver? Eu tenho aqui a gear superior àquilo que eu estou a usar, mas... Mas depois não tem... Não tem os atributos necessários para a minha build. Uh, quem está perto? Mano, estou a botar... Eu acho que este tem arco e flechas. Não é que este quebra? Este é outra especialidade. Conseguiu atirar na mina. Não é que este é outra especial. Ai, este já está lá. Estou a atribução? Panos nos flancos? Vamos ver este é como. Estou a atribuição. Inimigos se aproximando Vem lá inimigos se aproximando Vem eles Cavaleiro dame só um minuto que eu já levo Deixa-me só acabar aqui esta fight Eu vi que falaste qualquer coisa dos pontos de controlo Mas já vou checar Deixa lá tudo Fujas? Vai matar um cara aí Não ia matar agora ta fugindo Bala isso, não é? Sim Resource com... Hã? Olá gay puto Olá guiii Electronics Deixa-me ver aqui o que é que ele escreveu Os pontos de controlo level 3 estão insanamente difíceis Não tem problema Epá Eu só começámos a fazer agora Aqui os postos de controlo e não sei o que Só ontem à noite antes de sairmos é que Chegámos a tier 4 Então agora estamos Estamos a tentar fazer o... Postos de controlo e não sei o que é estas tretazinhas aqui a vermelho Para depois irmos aqui ao... Ao Stronghold Precisa-me estar a 425 Precisa-me estar a 425 Aí eu tenho aqui coisas... Que me mete É capaz de me pôr lá perto Por exemplo Se eu meter um destes fica já a 417 Mas lá está Isto não é para a minha build Por que é que eu desbloquei aqui esta pistola? Uma tática lá em um capa de sair Olha Esta pistola Vai-me já subir a guia também Ok Esta pistola também já vai subir a guia Não é mal Não é mal Vamos lá, vamos lá Vamos lá Que ainda não chegamos ao sitio onde a gente não foi Não é mal Não, não, não É, então eu vou ficar aqui já de volta fora Deixar mais aqui os aliados Não seja só para os destruírem Deixar aqui um... Uma barrita lá em cima Ah Estou a falar Olha, avisa que eu vou ver Estou já foi Acho que você tropeu o mesmo de qualquer amarela Não tropeu nada Tropeu o amarela Vamos lá longe, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que já estão em T4 Estão brutos Como é que é? Como é que é? Como é que é? Pessoal do T4 Agora é preciso respeito aqui do grupo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui ninguém tem um Cuidado 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 Vamos lá 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 Epá Agora apanhas É melhor Epá Vamos lá Vamos lá Ainda Se conseguimos levantar Já vou Já vou Já vou Já vou E continuo ali Já fui Diz Uh Caralho Estão sempre nas costas E Caralho. Já estou quase num... Fui recuando, recuando, recuando porque havia sempre gás nas costas. Daqui nada estou fora da missão. Daqui nada estou fora da missão. Daqui nada estou fazendo o que quer é. Caralho. Foda-se. Fomos todos. Isso é todo lado, mano. Da esquerda, da direita... A missão é foda, caralho. Foda-se. Vem, mexa na oitava para ver. Vamos lá. Vá. Tem que ver a gente me entrando foda. Isto é missão ou é... Faustão. Isto aqui é o Faustão. Isto não é missão, não. Isto é um control point. Control point fodido. Dom Miguel do Faustão. Isto é quem é. Isto é quem é. Domingão do Faustão. Aí eu quero... Isto não. Está aqui o cavaleiro está a dizer que sempre que vê um inimigo a pegar fogo vai olhar a cabeça a voz do Faustão. Pois ele estava a dizer que é um apresentador ali no Brasil. tudo legal. Eu sei que é. E aí cavaleiro, está a ver? Tenho aqui esta Tommy Gun. Não é má. Isto não dá para pôr a tétis. Não dá. Acho que só dá para pintar. E tenho uma M1928. mas a M1928 só dá para mim para pôr a carreira. E para pintar também. Eu tenho que dar equipamento. Eu tenho que dar equipamento. Aqui para vocês subirem rápido. Quando eu for apanhando eu vou buscar. Já estás tier 5? Estou. Beleza. For. Eu penso que é uma chance. Eu penso que é uma chance. Eu penso que é um damage. Tem a Bahia das Marés. Não é? Só que... 2, só que não tem tem que subir o level tem que fazer qualquer coisa para subir o level tem ah não, vocês já fizeram tem ali duas side missions ao pé de Foggy Bottom não sei se já fizeste ou não a mim aparece para aí é 425 não é? para vocês conseguirem entrar já estamos aqui a subir algum tempinho já consegui subir para uns 12 ou 13 pontos temos que fazer qualquer coisa que caia a loot e eu depois drop ali, está aqui o boy da loot ali mano os control points que ele está aqui a loot então bora lá a caiba da loot, aí é fudido que no final de fezes o control point abre sempre aquela sala com loot lá dentro ok então vamos lá é os control points e os encounters aquelas marcas que tem tipo duas armas cruzadas esses aí são os que não mais loot mas aquele control point é alerta 4 isso é fudido, não gosto também dropa mais loot eles sobem da alerta se limpar as coisas à volta as coisas à volta vão subindo da alerta eles ficam fudidos mas vou deixar a live aqui aberta não faz a lista brigadão, brigadão lá vai comer ok bom apetite ui, já aqui estão? já aqui estão? tá não 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 fazia não, moleque. Estava com a abinua. Já vi outro. Já vi outro. Vai que ele é uma estátua puta que pera. Não vai haver. Ok. Vamos lá outra vez. Estão aqui cabrões atrás. Então bora matar primeiras de trás. Mas acho que são de outra merda. De outro evento qualquer. São de outro evento esses. Olha mas faz. Então bora agora. Ah é daqueles da propaganda. Aqui também dá a luta. Também é fácil. Tu no control point mandaste o tiro para chamá-los. Não se faz. Ainda há bocadinho é. Devem ter laerpada de tão tortos. Ou são fracos também. Não se faz. 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 Aqui também. Está faltando. Aê. Auu. Não se faz. Ação anual necessária. Progresso retomado. Ah, me espera este. Este é um boé. Estou nas minhas costas também, mano. Foda-se. Se não, é. Caralho, achei nos gajos a mandarem granada. Ai, ai. Vou pôr aqui um... um shield. Vá, fônei. Estão dos dois lados. Nem sei como é que é aí, mas já vi. Foda-se. Mandaram um pó. Não tenho onde me esconder. Não tenho onde me esconder. Max, tens de ser forte. Nota-se. Oh, lá vou eu. Victor Obroso. Eu estou ali estendido. Atrás. Os gajos mandaram um gajo. Lá em cima. Como é que um gajo para nascer nasce longe para caralho? É. O gajo para chegar aqui não... Quando chega cá já... Já só foi. O que? O caralho, está aqui levando. Estou tentando dar gasada no gajo. O problema é que estes estão nas costas. Estão aqui. Estão aqui a gente a lhe empoderar a régua. Estão aqui a uma e vai ter uma ancidade. Estão aqui a uma e vai ter uma procura. Estão aqui a gente a chutar. Eu não tenho que jogar. Eu não sei se consigo ir para ir. Está lá se conseguiste. Estou aqui. Aguenta-te que a gente vai teleportar para cima de ti. Oh 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 Que o que mata o gajo ele está a fazer Não é stress Ui granada Vai ter que dar Vai ter que dar Estão Estão Que fuma é este? Oh 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 quer ver Não morres Não morres Se vai se vai se vai Olha o gajo Olha a granada de gajo que o gajo está a mandar Aham Ele recua ainda mais Acabou o fome está a mandar a cada merda Ih olha ali poes Atrás de nós Olha Olha o gajo já foi Olha ali Não vai ser fácil Estes estão todos armadinhos Estes estão todos armadinhos Estes dois já foram Estes dois já foram A torreta está apontada para as costas Oh está ali um gajo ali em cima A torreta está apontada Pronto Entre ud usar Estes dois já foram A missão já está E o que é que são estes Bolinhas Isto não está Neutralizing Não é nada, não acabou Está lá inscrito em cima Ah pois é, pois é De faltar uma parte Estou aqui dentro Não, estes são os gajos que a gente tem que salvar Como é que se abre a chave, tem que ser eu? Deve estar aqui há algum ainda Deve ser seco Está para aqui há algum ainda O que foi isto? Aí sim Aí sim Aí é um inimigo Detetando para exercer já mais inimigos Mas eu não estou vendo inimigo não Está vendo o sítio onde a gente está Está vendo o sítio onde a gente está Sim Olha, olha ali em cima daquela Daquela merda Estão bonitinhas amarelas O que é que a gente tem que fazer? É... É... Isto está bugado... Os gás estão lá dentro, mas... Tem que se fazer qualquer coisa, de certeza não está a volar com o meu Tem que se fazer qualquer coisa, de certeza não está a volar com o meu Não está a dizer o que é que a gente tem que fazer Não está a dizer o que é que a gente tem que fazer Está a dizer, está a dizer que a gente tem que neutralizar Secure o equipamento Oi? Olha, venho aqui Eu não consigo apanhar nada destas minhas Ok, agora está Agora está Olha, vou deixar aqui umas senas Tem aqui algum restock Não dá, meu Tu, 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 tu Ei, não deixa compartilhar É... É muito alto Não está, deixa... Não dá aqui um... Não dá aqui um... Não dá aqui um... Não dá aqui um... Melhor? Sim. 76.2k e o olhado aí sim e não é que buscar isto e este é 450 450 440 440 450 e aí há coisas que são repetidas acho que tem dois coletes ou duas mochilas ou o quê dá uma para cada um caralho é isso e aí eu vou utilizar esta e não quer mais nada mas pode apanhar se quiser eu quero testar aqui aí sim tem que enfiar umas olheiras das que eu gosto caralho certo tu já consegues fazer a fortaleza o beat já fiquei ok apanhar não vai esta merda desaparecer enquanto o max não vem eu lhe dropo outra vez onde é que está peraí vou dropar não foi estava com medo de desaparecer esta outra vez não 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 tens esta aqui não 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 as mochilas a a a já está só esse chega e aí já agora mas das mais tanto e aí e aí e aí a escolher também é bom e 150 Ah, já dá para fazer Ah, uma coleta é melhor Esse é 450 Mas já estamos, já estou com 427 Ah tá 25 Oi Caralho Olha o que fizeram esses Ristock, não é? Max, queres umas joelheiras de... Quero Claro, sabes que sim Tá bem 429 de score Ah, peraí, deixa eu ver o que isto está para aqui a fazer Vou abrir o mapa Ah, ok 429, é aqui as joelheiras Uhum São melhores que as minhas Siga, manda ver Vai aqui meu chão Tu usa, estás a usar o quê? Tenho um monte de merdas aqui, puto De níveis altos até Ui, o que eu apanhei agora? O que eu ganhei agora? Conta Soda-se, eu ganho mais merdas bacanas para ti do que para mim É só uma G36 444 Ai, passa isso Fuuu Dá-me essa merda 9.2K 9.2K Pós-dano 150 RPMs 30 mags 30 mags Humm Tem... Tem ignited Jazz hands Portanto Chuta Chuta Ah, está bom T5 Se forem aos vendas, comprarem esse equipamento Aos 3 Ficam logo com... Ficam mais ou menos com o que eu tenho 400 e... 50 e tal Já... Já dá para fazer T5 T5, depois o que ele tem é as missões semanais São... 3 missões Aquelas que dão pontos para a tri E 2 fortalezas Olha o que é que eu também ganhei agora mano Vamos lá Que é para eu não pensar em queixar tudo Onde é que tá... Tá mal aí É... 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 Espera aí, espera aí, espera aí É... É... Agora já podemos ir logo para o sítio certo O Brutus é que sabe Já se troncou? É aqui... É... É aqui ó... Já está a tela a portar Já estou aí bem também Depois esta missão ficamos já a T5, é? É... É... Pois... T5 tens duas Strongholds Que é... Mas isso já é missões semanais, está a ver? Duas Strongholds e... E três... E três... Aquelas... Aquelas tipo Invaded É... Para dar os ítems para fazeres as cenas da tri Aqui... É só que a T5 tens assim... Dores os pontos... Fazer upgrade no meu craft E subir uma arma que tenho aqui Isso aí garoto... Ok... Estão à entrada disto é para lá... Já percebi que é para aqui... Boa pergunta... Aqui em baixo... Caraca... Pata Negra outra vez... Fizeste a fortaleza já... Três vezes... Dores os dois que tens fazes da parede... Parece... Pata Negra... Pata Negra... Pata Negra é toda a hora, pá... É para fazer em frente... Estou lá para baixo... Acho que é em frente... Eu não me lembro disto, sinceramente... Ok... É por aí... Mais explosão deve causar uma explosão... Exatamente... Bumba... Ah, este é este... É este aqui... E aí... A explosão deve causar uma explosão... Tá... Tá... Pronto... Oi, oi, oi... Vai ser fudido... E a última... Quando chegarmos à última parte... Estamos tão fudidos... Vamos lá... Já estamos lá... Esperando... Não é fácil... Reparem-se a operação... Não sei onde é que é... Não sei onde é que é... Mas é... Está aqui um lugar... É... Eu vou pôr aqui a minha torre... Que ela diz logo para onde é que é... Passa... 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 Eu sei que ele no final tem lá uns mísseis... Tem que se desativar... Eu nunca percebi como é que é que ele se desativa... Esquece... Tá forte o bagulho aí hein... É forte o bagulho! É forte o bagulho aí... É forte dos bagulhos... É forte este bagulho aí hein... Bien! É forte o bagulho aí... Certinho... Foda-se! Entre snipadas e granadas... Não sabe... Foda-se! 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 Estou aqui no lugar. Estou aqui no lugar. Estou para nítes. Estou para nítes. Pega uma ceninha amarela. Deixa eu ver o que está para aí. Falecia 58. 58. Olha ali. Cuidado sniper. Seca céu. Então vale. São aquilo. Atosoведo. Estou na membro. Nósаем os dois que terem. Estou em jotka. O que é isso? Como é que um gajo vai atirar aquela mesmo? É para aqui, puto. Não, é para aqui, puto. Onde a gente está? Já vi, já vi. Quer ver se não leva nenhum tiro daqui. Tem ali um sniper aí. Bata negra. Está onde o gajo? O sniper está lá em cima na tuba. Mais um shot e vai cobrado. Já foi. O sniper já foi. Já foi. Caralho. Estruna doida, este cara de caralho. Caralho. Por que estou levado da arma, meu? Por que estou levado? Estou levado. Estou levado. Estou levado. Estou levado. A arma especial deste gajo é até bacana. Estava bem a ver qual é que era o objetivo da arma deste gajo, desta classe, mas é fixe. Onde está a espela por cima? Ah, foi. Alguém quer uma arma 440? Tá, eu acho que vai ser. Depende, quer me aqui. Ai... o portanto retor automático o portanto retor automático portanto retor automático portanto retor não vão ficar aí não pode haver dano acho que tem que fazer qualquer eres desativar Tem que ser lá. Opa, foda-se. Como é que eu desativo isto mesmo? Não dá para partir isto também. Eu vou aí. Não tem que se desativar. Ah, é aqui, tem uma consola. Foda-se. Ah, fui. Estava a te esperar contra mim. É a consola dessa bosta. É aqui onde eu estou morto. Tem que ser até aí. A desativar e ela mandou-me ao chão. Então vá. Ela detecta-me antes de sequer aparecer. O Alec ou o caralho. A consola é o que? Aquela cena amarela? Não, o computador está deste lado onde eu estou. É o pé do outro lado, amigo. Do outro lado. Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Poxa, como aconteceu. Estava lá a tentar desativar. Tentei dar beitaça, está tudo bem? Desable the turret. Não é nada, mano. Vocês estão a ganhar. Era a disparar na caixa amarela. Foda-se. Eu vou pensar que era a consola. Eu ali a clicar, mano. E aquela merda a disparar contra mim. Era a partir da caixa amarela que tinha ali. Já sabemos para as próximas. Olha, então os razares devem ser a mesma merda. Sim. Espera aí, mano. Estão deixando de estranho. Tem que haver para que merdas. Sim, vou deixar de passe. Os containers estão prontos para coletar. Como estão os helicópteros? Tem que haver, digo eu, se calhar não. Não vejo aqui nada em cima. Bem, enfim, siga. Olha, estoque... Isso é que serviço. Hum... Um jeito de manter os helicópteros no chão. É disparar para aquelas merdinhas. Um jeito de manter os helicópteros. Desparar para os helicópteros. Existe um dos helicópteros. É um dos telhas! É um dos telhas da puta... Ih cara... Usar isso pra que era ae. É um dos telhas de treinamento. É um dos telhas. É um dos telhas de treinamento. É um dos telhas que escolhi que era... Isso. Este é o da computadora, rapaz. Este também não dá mais. Ai, a puta, esta... esta vector que eu apanho, ai minha nossa. Retimento. F***-se. F***-se. Pois é, acho que a tua vil também dá mais dano, não é? A tua classe dá mais dano nas... E não é uma vector do outro mundo. E o que é essas coisinhas ai? É o amarelo. Eu quero que eu dou 39 bales. Que tio louro. Olha, chegou o maricão. Onde está ele? Aaaaaaah. Vai esperar. Vai esperar. Vamos lá. Olha aí, na cabeça. Ah? Ah, não sei, não estou a ver acima de nada. Mas ainda peguei alguém ainda, de certeza. Está aqui um gajo roxo. Parece que vai precisar de toda ajuda possível. Uma equipe de apoio está de prontidão, mas você vai precisar dar um jeito de ela passar pelo portão principal. Está de prontidão. Ah, sim. Está de prontidão. Restop, restop. Ele está na defesa. Não é bom. Oh, ele é uma caixa expandida. E não é bom. Não é bom. Masquerazinhas, as cenas que eu uso. Ah, não é tão bacana, tá? Ah, não é tão bacana. Temos que ir depois ali para dentro daquela casa. Do lado direito. Vamos lá. Não dá-se. Ah, porra. Ah, já está, já está. Não salves. Que tem aquela torre ainda ali ao fundo, onde tem que partir. Partir essas torretas. Estão bem violentos? Sim, sim. Não, não, já está, já está. Eu consigo mexer. Este tem respawn. Estão bem violentos? a caixinha daquela. Não foda-se, agora tine-me aqui para baixo. Não dá para ver daqui. Está do outro lado. Acho que é lá perto. Deve ser ali aquele pontinho menor. É, só que não dá para ver daqui, deve estar do outro lado inverso. Está aqui outra. Eu consigo partir esta. Já parti uma. Roda-se. Roda-se. Caralho, men. Banda de torres, men. É que a caixa está do outro lado. Não pode. A caixa está aqui. Estou a mirar uma. Esta também já foi. Já foram? Já foram. Estou a sair lá acima. Já, já, já. Vai, vai, vai. Tem aqui caixa de restock também. É, agora vem bater gás, men. Da esquerda e da direita. Estão sempre a vir. Eu não entendo. Estamos em perigo. É forte o setor do botão principal. Cuidado, não é o pito. Vão ser quase a gás. Vai querer apanhar aquela merda amarela. Não tem nem. Paliço MP45. Tem que ver isto. Poder vai ser mais fava que a... Um P. Um P. Um P. Um P, paliço. Paliço um P. Vai, não é? Ui, eu estou indo de mané. Ui, eu estou indo de mané. Ok. 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 Eu sei, eu sei. Eu vou tentar controlar. Eu vou tentar controlar porque não é um cara. Então, aqui está. Ok. Ou não? Eu não esqueci de ter um desafio para ele. Vamos lá. Vamos lá. E o Wesh por aqui. Oi. Oi. Pronto pra abrir o portão assim que a arte estiver segura Pode viver Acabem-me, não fizesse. Apenha as merdas 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 É muito foda, não é? Estás a brincar? Tem uma cena amarela ali do gajo ali lá em cima. Como é que um gajo agora apanha aqui? Ah, dá para apanhar aqui. Olha, eu tenho aqui... Acho que ítems fixos para vocês. Espera aí. Tenho aqui armas 450. Espera aí, deixa-me ver aqui. Venha aqui a cena do cilindro. Espera aí, Max. Só deixa aqui. Só para sacar aqui estes ítems. Espera aí... Isso tá? e é muito importante e é fácil Este coisa, é o com mel E armas, o que tinha aqui de armas? 56 6 Amiga O que? A converta desta pequenina Depois de tudo ir atrás buscar as cenas da máquina Quais cenas? Este aqui supostamente tropa uma mesmo Era ou fui? Ah fui, do robôzinho fui, 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 fui O robôzinho fui, estava até apanhar logo E aí por cima? E aí por cima? E aí 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 Ui, olha essas bombinhas aqui, caralho E aí, caldo, eu estou com o inquilante Tum, esse mic é diferente de todos os que já vi Como é que é, como é que é Sparta É o Snowball Light Se fores procurar na neta, é o Snowball Ice Não é, não é o mic mais casa É bem enquanto até E aí Sparta, está tudo tranquilo aqui Mas cá tem mais gás É, está para criar alguém Isto não sobe? Não Olha Minigun Outra vez aquelas bombas Vai te f*** Que robôzinho Só curar, que estou muito a sua Que robô O que foi? Um troço antes de amarro, cabra Vamos ver o que é que estou Amostra obtida, prepara uma destração Bom trabalho Possível cilindro detectado por perto Pior que a escuridinha né Pior, tudo pior Sim puta anda cá G36 G36 Anda cá Ah dai Na caça dela ainda não tinha caído Está-me lá umas joelheiras de lobo Caralho, estás com uma sorte do caralho Não apanho nada meu É só uma cena, uma coisinha para abrem Tu usas o que? Samurai ou... Samurai? Não, uso as Uso as pombas Acho que não sei É o que não sei Usas as pombas e a montanha Tenho um A luvas A448 queres? Luvas A448 Uso as pombas Espera ai 448 448 Olha que é Olha ai Ai As minhas ainda nem eram 400 As as e que? Montanhas? Montanhas só tenho colete O resto é tudo as? Não, o resto é as e as pombinhas É o que não sai dessa merda Eu não tenho nada disso Tenho boés mas as e pombinhas Pombinhas As pombinhas Estava a falar da moleque Estava a falar da ponteira Sente-te Ami Estava a ter que ser tudo dificilado Mas enfim Vamos lá Foda-se Foda-se Porra, aquele helicóptero Destroiu a fonteira Depois o viado Serpen vai ter que trair a pé Agora mesmo Precisamos ver dos malditos Antivírus Tá querendo que eu fuja? Achei que você me conhecesse melhor Isso é uma ordem, Serpen Tem que puxar em Monion ou em Monion? Tem que puxar em Monion Cuidado A hora é... A parte final é que eu tiro Basa e домой Dos cilindros Altão A pombas Tome Dá-me gozo do caralho ver a barrinha deles a descer, tipo... A minha desce com o meio corredor também, acho que é rápido pra caralho. Mas essa tem um... tem quanto de RPM essa merda? Um chute. Do input. Isto de RPM tem só um ponto das capas, não é? Ok. Viu que vai haver fight aqui dentro? Já sei. Fight do Bell. Caralho, já estão a mandar granadas. Os amarelos é tipo um, dois carregadores no máximo. Olha lá, irmã! Olha lá, irmã! E caralho! Pode ser o amarelo com... Minus de um pelo, já não é? Está mal. Está um barco. Talvez era um amarelo, sabe? Não é? Estamos muito fortes, pá! Não droparam nada, estes filhos da puta. Aqui o que tinha já desapareceu. Tinha aqui um amarelo de drones. Tinha mais outro gajo de drones. Tinha mais dois outros... Olha que cachinha. Luta, pessoal. Lutinho aqui do Bell. Repare aqueles lança foguetes. Fala comigo, Sérgio. O que você está fazendo? Eu vou bombardear a porra da casa branca. Você enlouqueceu completamente, foi? Precisamos incapacitar estes idiotas. Então é isso que eu vou fazer. Onde é que está o Bell do Luto? Aqui. Caixa aqui. Aqui. Ah, já tinha aberto. Ah, pois se dá uma vez. Já. Não foste apanhar o Luto? Como é isso? Foste apanhar o Luto? Caixa de Luto, pá. Acho que aqui dá bom Luto. Aproveita. Aqui. 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 E esta caixa. Luta. É. 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 Nossa, vai aqui Agora 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 Foi em cima Agora é foda Porque eles vão dar várias coisas sim Destruir os mísseis Destruir não sei o que Se um gajo não faz aquilo Tem um tempo Não respawn, bem bom Tens que fazer outra vez Exato É chato Depois completa gajo Não respawn aqui É afetido E é parte final Da Minha Isso não é um treinamento Precisamos evacuar o Fred imediatamente Repito, não é um treinamento Por ali já Ali Canva Destruir aquelas perretas Destruir aquelas perretas Destruir aquelas perretas Destruir Alley E aí Tem da um ato gerador Mas aqui em baixo é que ia correr este maluco Esta puta está a ferir mim caralho Não fuja Olá 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 Primeiro os gás de helicóptero agora Um agrandalhão Não dá uma união abaixo Não Não, não está a outra cena Não está Você Vamos os gomas Vamos As costas Cuidado 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 Desativar os mísseis Desativar o que? Os mísseis Desativar Desativar Esse está aí onde vocês estão Desativar 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 Já está Já está Eu sei onde é que um gás Onde é queigas Onde é que um gáserekere Onde é que um gásere dispara não? meinem Passo por você dele Já tive люди Nossa mísseis, não tem onde é que temos que disparar, mísseis? Isto é amarelo? Não. Não, não seja assim, Eva. Ah, tá. Aê, tá bem. Cuidado de baixo. Basta logo a gente não dá. Cuidado de baixo. Dá a volta deles! Tem que se matar aquele gajo. Quem, quem? Qual gajo? A Mila, a Serp, não sei o que. Ah... Era Big Boss. Mas cuidado, depois já ia ver uns robôs também de merda. Mandar... Como é que eu atiro de lá de cima? Eu começo a correr para eles, eles começam a fugir mesmo. Mila Wyvern. Já, apaguei um desloai para a gente andar cá... Tem que desactivar isso, tá? Tenta que é bem, agora vou só mais um caso do ano de agora. Como é que desativar a partir de... É para ter a partir... Como que se parte isso? Portanto, temos que partir isto. Já tá explicado, né? Tens para tirar a parte e maca... Aí já vou. Está... acho que está... Ah, não tenho mais coisa, tá bom. Já mandei esta abaixo. Tens aqui em refill, se quiseres. Está aqui nestas caixinhas. Ih, eu vim este morroxar. Aqui do lado esquerdo. Calma, estou a chegar, estou a chegar aí. Tem que tocar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aqui mesmo é o refill. Ui? Ui, não, não, não. Está quentinho aí, cara. Onde é que é o refill? Onde é que é o refill? É aí, é aí. Onde é que é o refill? Está quentinho aí. Já vi, já vi, já vi. Já vi, já vi. Já vi, já vi. É aí, hein. Já está controlado. Ui. Já foi. Ui. É que foi falar para ti. O que que foi? Ui. Como é que foi isto? O quê? Quanto não está aí. Cura-te aí. Cura-te aí. Cura-te aí, homem. Cura-te aí. Cura-te aí. Cura-te aí. Cuidado que probou o St. Heidman, velho. Eu sei, ele já me deu mistikada, acho. Srax fala Ai cara** A foi robô sniper? Dessa vez Outro vieram a cara** Artes cornes fora Não mete, estou indo por cima Vá cá não fujas Deu os inimigos todos? Falta o big boss, ok? Não, não só falta o big boss, não. Eu estou a dar-lhe e estou a levar a tirar-lhe de lá qualquer... Olha, ela já foi... Ih, caralho, derrapou-me acima de verde. Derrapou-lá o quê? 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 O bruto já deve ter apanhado, não é? O bruto já deve ter apanhado-lá o quê? Já, já. A mim já me derrapou-lá uma máscara verde, uma mochila verde... Mas já tenho equipamento melhor. Mas o verde é melhor que o amarelo? Tu vais ver quando eles tens vários, os bónus que dão são muito bons. Temos que sinalizar. É... Tá isso ou vito? Tá isso ou vito? Eu tenho que perceber como é que funcionam estes... Ah, foi duas máscaras verdes, foi. Propon uma... Directive... Damage armor, weapon handling, Burn damage, bleed damage, Protection... Não vou dar merdas. Aparece máscaras... E... Isto já é outro nível de building que eu tenho que ver como é que funciona isso. Olha se que existe. Ui, o que aconteceu? Ah, olha se... Fui expulso. Acabou a missão, quando a droga comecei no chão, está bonito. Ele tinha lá um timersito a contar para o... Que... que estava... a acabar. Um... Senhor, helicópteros... Podemos derrubar os? Negativo. Não atirem, não podemos correr o risco de destruir os... Pfff... Está-se bem. Bom, que sorte a nossa. A gente, você recuperou os antivírus e... Alta cena com o caralho logo. Sem mencionar que impediu que a base de operações fosse... Era só um Coltr 450A. Mas ainda tem trabalho a fazer. Carai... Era mesmo o que eu precisava. Olha, vais ao vendor... E tens lá um Coltr 460. Pega nisso. Vai lá aos três vendors... Do... Casa Branca... Campos não sei quê... Teatro... Há lá um que tem um Coltr 460. Pega nisso. Pega nisso. Eles são agora... É o equipamento de T5. Ué, também veio uma Vector. Não tinha visto. A tua Vector aqui é roxa ou é... Minha Vector é roxa. É, também é uma roxa. Ou aos status da tua Vector. Qual é que é o... Posso dar isto? 6.1... 9.1.2... Não, é melhor. Esta é 6.1k. É melhor. Mas é 4.3.8 score. Só que... Tem milhões de elementos pelos vistos. É como a minha. Também é 4.3. Não, mas isto pode ser do teu equipamento. Ficas com isso. Se calhar só... Estão tropeicas a vez. Eita. Pode ser do teu equipamento. A gente não chove. Não, é mesmo mais fácil. É para cá. É para cá. Luvas as... Luvas as... Luvas as... Quanto... Quanto te quero. Luvas as... Isso é melhor ou pior do que tu já tens, mas... O que é que tu não tens do A? Tens aqui, olha... E da montanha. Eu tenho... Uma... 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 Uma montanha só tem o colete. Um... Um coldre 460, aqui na Casa Branca. Uma máscara 462 e uma mochila 463. Mas tem... Mas é... Tem que ser é do símbolo. Mas o... Mas... Mas... Mas tenho o colete porque também ainda não tem... Não... Não vejo nenhum melhor. Mas tenho... Tá, tenho o... A máscara, as joelheiras e o... A máscara e as joelheiras tenho com a palma ou com o pásco. Já, já. Agora... Depois o... O... O coldre as luvas... As luvas e a mochila tenho com o... Ok, ok. Ah, esse do pássaro é foda de sair. Ah, esse do pássaro é foda de sair. Ah, esse do pássaro é foda de sair. É o coldre do A450, olha. Coldre do A450, olha. Coldre do A450, olha. Tá de estupidez. Tá de estupidez. Tá de estupidez. Tá de estupidez. Uau... Ah, ıuu... Ah... Ah Y advance... Ah... 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 Ah Ah é só vai ver então não dar um uma viagem para o direste do corpo é mas já estamos tiros 5 ou não é já 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 não há mais nenhum dia vem aqui aos vendas e vais ver aqui o o teu equipamento do ar e do lado de agora onde é que ele vai eu acho que sim é o 4x4 o conflito é mas logo é só pvp tu já avisar e vamos apanhar aquela da dark zona a arma que cio agora esta semana tens tens que falar aqui com um gajo qualquer na casa branca acho que é a testa é com o gajo do helicóptero acho que é para desbloquear as a cena assim me parecia que não me apareceu nada é tens de falar aí acho que é com o gajo do helicóptero quando aparece aqui na casa branca se faz o mapa o gajo estava logo ao teu lado direto já tis lá o world tier sim é mas tens de falar aqui com este gajo é com este para te aparecer esta gajo aqui o piloto na casa branca acho que é com esta man ai ok acho que é com esta aqui há um qualquer que te faz o trigger e que te mostra as cenas de tais depois no world map não sei se é essa é do raid não é só diz do raid oito players não é esta então onde é que é para te aparecer cenas de t5 aí no mapa fortalezas e um e com quem é que queres falar não sei até aqui mas é 4x4 com o fio encontro e encontra-se com o coordenador da division e até falar que com um gajo coordenador da division a divisão a divisão lá para cima E torno-te o Division Coordinator Bem Onde que está esse filho da mãe? É este? Não Cá em cima É na onda de cima? Ou é aqui? É na onda de baixo Eu já estou a falar É o Manior Tag Ele deve desbloquear para toda a gente Já Oi, vou fazer um loading Já, já dá É, está a mudar o mapa Agora sim, estamos a passar Agora vais a ter boas merdas o mapa Agora tens ali 3 missõezitas E depois é Fortalezas T5 Duas Isto é semanal, ok? Depois isto desaparece Tens duas Fortalezas por semana É, e tens 3 missões É lá aí no mapa Ah, vou ver Estão lá embaixo Missão compreuída Agora sim Vamos fazer Aquela ali dava um loot E depois é Fortalezas Pimba e Pimba Porque agora temos que subir aqui o loot O gear para 500 Estás a ver? Depois damos 4-4-2 Isto isto é Ainda a Rosal e o T4 Já viste o shot que ainda está aqui Não, ainda não fui o vendedor Ainda não fui Vão lá Já, já, já Já é pesado 113 capas Tem mais que a mim A mim diz-me 112 capas Vou comprar Mas Todos os equipamentos Que aparecem aqui Não são os que eu quero É o do RH É o do... Mas tens 3 vendas Ok? Tens 3 vendas Tens este Tens o do Campus E da Colónia E eles dão coisas diferentes Vai aos 3 E compras as cenas Pá, equipa mais ou menos Para ficares com o gear Como é que o gajo faz o upgrade aqui Na cena do Zika Libreixo? Do Recalibration Não O upgrade é aqui, mano E eu não É pá E falta-me Titânio, meu Para fazer o upgrade Mas como é que faz o upgrade? Vês de lado esquerdo A dizer Ah, está aqui A upgrade bem X e fazes upgrade Foda-se Falta-me Titânio, meu Eu tinha a apanhar Titânio, meu Caralho Caralho Onde é que eu vejo o nível da... Vês aqui Sais para fora Vai, vai de quê? A tua vai de quanto? Nível? 330 É como a minha Pois Vamos no segundo tier Puto A mim não me falta Titânio A mim falta-me é cerâmico Falta-me Titânio até o caraças Puto E isto é preciso para a gente mexer nesta mesa como deve ser Se não estamos a fazer coisas de tiros baixos Não? Eu vou conseguir um pouquinho de típico para os que quer comprar isto Como é que é? Já confessem as compras? Não, não, não Oh Irmos às missões? Eu não estou nas compras Eu não estou nas compras Eu estou Eu estou Nas modificações Nas modificações Não estou Eu estou Me quero Eu estou Me quero Eu não sei... Aqui, aqui é que está o problema... Estás sempre a entrar e a sair, a entrar e a sair, a entrar e a sair... Fiii... Panternazinha, fogo de artifício, caralho... O que é, mano? Não estou a desfazer o caralho... Isto tem Critical, cooldown with action... Critical deste é melhor... Critical... Skill Power... Talentes... 2%... Freedom Kill... Armor Regeneration... Hazard Protection... Skill... Kill... Quantum Reduction... Quantum Reduction... Ok, aqui não consigo mexer, grande cena... Skill Power... Skill Power... Não, aqui é que eu consigo mexer... Que que é que eu consigo mexer... Ah... Que que é que eu consigo mexer... O que é isso? Aparece-me vai... Problemas técnicos... Até julianos para não cair de vai... Isto está mais arma... Isto também é muito mais... Vê-se que se foda... Ok nos coldres... Deixa ver o que é que eu consigo mudar aqui nos coldres... Antes de mexer mais alguma coisa quero ir ver as outras Convém antes de fazer merda... Um gajo vai partindo e vai coisa... Mas mesmo assim subia altas pontes aí na mesa... Bom, 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 bom... Bem, onde é que é as outras lojas então? É a do Campos... É o Campos... Eu vou jogar o Campos... Um... 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 Tchau, tudo bem. Tchau, já tivemos que desvízo a estar no... no faios torna. Está aqui o Vindor Ambulante Achou o Vindor Tô louco, tens de razão sim senhora, mas é 4, 5, 6 Pô, é melhor que mim Mas a puta dá o que eu já tenho, né Não Estava à espera de que os de equipes não funcionem Está a fudir, está a fudir Ok, daqui está despachado Onde está a história aqui do campo Olha lá, tiveram um cheiro aí neste Pra cá se tiveram Fizeram que adaptar Ah, está aqui um Colder melhor que o meu Caralho Ainda bem que eu não mexi no Colder Porque eu ia mexi no Colder, velho No Hive Note Ainda bem que eu não mexi no Colder Só vai Caralho Só vai, só vai Você está afim de fazer negócio? Pfff, só do meu vida até Só do meu vida até eu querer Querer esta merda É Puta As joelheiras Filha da puta Vendor do caralho Sempre feliz em ver a gente Então, desta tudo despachado Siga até o teatro Isso não estava assim Não, está diferente tudo Estás fedido Quando eu tiveram um FIFA a gente fazia uns Pro Clubes fedidos Até o Max nunca jogou Fifa, nunca foi jogador de Fifa e vai começar a jogar para o clubes com a gente. Nem que seja de ali para a defesa central, para partir pernas. Central não. Ou então metemos o Max a ponta de lança a tirar do lugar ao Fire, está sempre na mama. Ei puto, tem aqui, tem aqui uma vector, qualquer coisa. Pois tem. Quanto é que está essa vector que tu estás a ver? É que é diferente da minha. 8.1K, 452. 26.5K. 452, deve ser outro, é por causa do teu equipamento. Aquela Urbana MDR, aquilo é o quê? Eu não sei. Isso é Blueprint, é uma arma. Isso é Blueprint só, é? Sim, mas é uma Rifle, é uma AR? É tipo Vector? Aquilo é só de Rifle. É tipo Vector? É 360 RPM, não é legal. É muito fraco. Tem lá umas no cofre. Tá aí o decoleto fodidíssimo também. Era bem o que eu precisava. Quanto dinheiro é que eu tenho? Nem sei quanto dinheiro é que eu tenho. Ah, isso, maravilha. Cinco mil e tal. Cinco mil e tal. Dá-me para a Vector e um pouco mais. Bem, deixa-me lá comprar a Vector. Vais comprar a Vector? Já comprei. Ah... 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 é isso certinho o qual é o sniper cusas model 700 não é qual é que é o dmg da tua e o score 70 capas eu vou vender essa uma 420 ah isso maravilha precisava disso valeu puta que pariu ai eu mas esta vector vai ficar pior que a outra né com essa certeza está bom 10% reload speed nem sei men nem sei eu acho que a vector que eu acabei de comprar ainda fica pior do que a outra ui ui que puta tu se estas escrito olha aqui ao lado este filho da puta esta aqui vou deixar aqui umas cenas tambem o que que eu faço desta merda bem isto só indo para um bocado e distante e ah é maior ah quero reload speed 1.9 1.9 até o reload speed é o mesmo cara tudo positado vou até outra ajoelhar acho que vai ser melhor que estas aqui lá a outra lá já outra vez se fosse só ver a as armas era fácil poste estes atributos todos é uma confusão do caralho pois agora posso fazer fast travel para o recalibration station sério é parece um aviãozinho amarelo lá no spot e e tu bruto já estás todo equipadão não com o teu nível ah foi comprei as cenas no vendor depois comecei a apanhar uma coisita ao outro mas quanto é que tens no total de gear score não pode ser 47 ah você precisa de conferir que bom ver você parece que pode ser útil e o 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 atributos critical 10% critical hit damage 7356 de vida mais 6% de weapon damage bloodsucker depleting an enemies armor adds a stack of 20% bonus armor for 20 segundos max stack e 5 é 5 mas depois tem um bocadinho menos de armor que o meu o meu tem 37.5 capas este tem 34.6 e depois o o colete dos alpes tem uma cena foda que é tu consegues equipar 3 merdas no colete enquanto neste aqui só consegues pôr depois tem essas merdas depois tem essas merdinhas depois tem essas merdinhas hum 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 bem tem que pôr também vou pôr fazer só face travel ali pôr a situation white house vc aqui é stream